Um salve salve a nação, tamo junto e misturado Eu tô também nessa guerra, tô junto com meus aliados, homenageado Até quem já tá no céu, um dia vão entender que somos artistas O papel, sistema fala mal, mas se impressiona quando vê e vem falando mal Querendo nos desmerecer, dizem que somos loucos e que não temos juízo Aqui é a Babilônia, México que é o paraíso Bailes tendo em verdade, um jeito bom de viver Também enxergam a arte, que aqui só nós conseguem ver Aqui nos tratam mal, só faltam nos dar esmola Enquanto isso no México, balão é matéria de escola Mas sem desistir, vamos até o final Unindo em Paraná, Rio de Janeiro e capital Com todo mundo junto, não vai ter pra ninguém Vamos fazer a sociedade ver essa arte também Ninguém aqui é ladrão, ninguém é vagabundo É que pra nós o balão é uma coisa de outro mundo Essa felicidade não tem dinheiro que pague Através do balão, já conquistei muitas amizades Valoeiro gorando na soltura É lamentável, é por isso que hoje Calça riada é inevitável Se alguém perguntar O que é que somos nós? Sem medo de falar Eu já vou logo soltando a voz Nós é os cara que na TV Sempre é notícia, somos algo fácil Desses caras sensacionais Está aqui só diz mentira Só cria ilusão Como pegar fogo na mata E não pega fogo no balão Sou só mais um dos caras Que age na simplicidade Só mais uma turma Nas quintais espalhadas na cidade Está espalhada na cidade E não é só eu Que dá o recado através do som Um salve cardenal Um salve amigos Deu balão pra ser um baloeiro Não é ter só aprendizagem É poder chegar através das folhas Uma paisagem só queremos paz E não há confusão MC Thiaguinho da Vem Mostrando um pouco da visão 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 E aí